Bom, pessoal, a segunda parte do treinamento, é um treinamento prático, a gente vai utilizar a plataforma de treinamento online da NVIDIA, que é o nosso DLI, Deep Learning Institute. Eu vou deixar esse conjunto de slides passando aqui. Então, eu vou pedir que vocês acessem a plataforma, aqui, o DLI. O site é www.nvidea.com.br, vocês vão ter que se cadastrar, criar login, senha, tudo. E dentro do site do DLI, vocês vão clicar aqui em online training, tá? Dentro do online training, vocês vão rolar aqui na página. É bom que vocês vão ter uma ideia de todos os cursos de treinamento que a gente tem. Você vê aqui, ó, aqui é um curso completo dos fundamentos de DLI para a visão computacional. E tem esses rendizons relativos, que é o Image Classification por Digits, que é o que vocês vão fazer agora, que é gratuito. O Object Detection com Digits também é gratuito. Esses outros aqui são pagos. Dentro do Image Classification por Digits, é só clicar aqui no Get Starter, tá? É... Grátis. E... Depois, Enroll, tá? Normalmente dura duas horas, mas... É o tempo, na verdade, duas horas é o tempo que vocês têm de máquina virtual, tá? Não necessariamente vocês vão utilizar essas duas horas para cobrir o conteúdo que está aí no curso. Porque é como eu expliquei de manhã. A infraestrutura é uma máquina virtual na web que tem GPU, tá? Que é onde vocês vão rodar o treinamento da rede neural de vocês. Então, essa máquina virtual vai ficar disponível por duas horas, tá? Então, a gente vai utilizar aqui... São quase... São cinco para as onze... É... Utilizar aqui de onze até meio-dia, meio-dia e quinze, não acho que é suficiente para cobrir o... É... Quem não tem máquina, pede, por favor, aí para compartilhar a máquina com alguém, tá? Só para ver... É... É... Discutir o que a gente tem para discutir aqui, experimentar... Ver como é que funciona a ferramenta... Porque como é... O curso é online e gratuito, vocês podem refazer com calma depois... É... Sozinho... Em casa ou no laboratório de vocês aqui... Se alguém tiver algum problema aí de conectar com a ferramenta... Criar conta... Acessar... Acessar... Obrigado. 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 É, www.nvidia.com.br DLI. DLI é o Deep Learning Institute. Online Training. É, Online Training. Como eu falei, tem essa parte de fundamentos do Deep Learning, fundamento de Deep Learning para a imagem, e depois tem treinamentos de Deep Learning específicos para a indústria, né? Para a área médica, para a área financeira, área de carros autônomos, tá? Aqui dentro do DLI, repetindo aqui o Online Training, tá? Tem para a gente fazer o acesso aqui agora? Sim. Aí, depois que você entrar no Online Training, lá embaixo, aqui ó, vou deixar esse slide piscando aqui para vocês, lá embaixo você vai encontrar uma eletiva que é Image Classification com Digits, sabe? Aí você entra nela aí. Vai ficar repetindo aqui. É, vai ficar repetindo aqui. Até todo mundo conseguir abrir a Digits, vai ficar repetindo aqui. Depois, é Get Started. Depois, é Get Started. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 É, não precisa. Agora é mão na massa. Tá? Só se tiver alguma dúvida. Tem que tirar no automático? Toda vez que ela dá esse círculo aqui na cabeça e ela quer separar a frente. Daqui a pouco mora que ela está ali. É, é. Eu vou aproveitar aqui não mesmo. Ah, tem. Ah. Bom, acho que todo mundo já viu aqui circulando a apresentação. Então o básico, eu vou desligar aqui porque realmente esse pisca-pisca aqui vai deixar o mundo do lado. Tem, eu acho que no próprio TNI tem. Então, eu vou desligar aqui. Você tem algum tipo de colaboração com universidades? Sim, a gente tem colaboração com universidades. A gente tem um programa de doação de hardware também para a universidade. Praticamente todas tem facilidade. E aí, eu vou desligar aqui. Eu vou desligar aqui. E aí, eu vou desligar aqui. E aí, eu vou desligar aqui.